E agora, falando sobre essa época, uma das épocas mais bonitas do ano, né? Faltando praticamente aí um mês para o Natal, já é possível vermos as decorações natalinas preenchendo cada vez mais os espaços por onde passamos, não é mesmo? É fortalecendo essa tradição que todos os anos, nesta mesma época, a loja A Joia, daqui de Votuporanga, capricha na decoração. E com a criatividade, trazendo diferentes temas a cada Natal, que, é claro, cativa quem vê. Se durante o dia já é assim, à noite as luzes deixam tudo ainda mais bonito. Deixar o Natal ainda mais especial é o objetivo desta loja de Votuporanga, que há décadas investe na decoração típica da época e a transforma num verdadeiro show. Desde a década de 60 que a loja capricha na decoração natalina, mas na época se limitava ao interior do estabelecimento. Foi só a partir de 1998 que a decoração começou a ser feita dessa forma, na parte externa. E de lá pra cá, todos os anos, tem sido tradição e atraído pessoas de toda a região para prestigiar. Eu sou de Birigui e todo ano eu venho aqui. Esse é meu netinho, mora aqui em Votuporanga. E todo ano eu venho ver a decoração. Está muito linda. Eu achei muito linda, todas as decorações de todo ano é muito linda. Então é muito legal estar aqui, porque todas as pessoas se divertem. Muito legal. O que você mais gostou? É, mais ou menos o Papai Noel canta, então eu gostei mais da parte que ele canta muito, né. Eu achei bem legal, as pisca-pisca são bem bonitas, o Papai Noel cantando também. Então eu gostei mais do Papai Noel, ele dança, se mexe, assim, bem legal. Eu gostei mais do Papai Noel. A cada ano, a decoração traz uma proposta diferente. Este ano, por conta da pandemia da Covid-19, o tema escolhido passa a mensagem de fé. Bom, o tema desse ano é oração e gratidão. Por quê? Porque a gente está precisando e passando por isso, né. Gratidão por estar aqui. Bem, bem de saúde, né. Aprendemos muitas lições esse ano. Nos modificamos para poder chegar onde a gente chegou, né. Mudanças de hábitos, principalmente de higiene, né, de lavar a mão e usar a máscara. Então, e aí a gente chegou a esse tema de oração e principalmente a gratidão por estar aqui e bem, né. Com saúde. Neste Natal, o Papai Noel precisou fazer o show sozinho, respeitando o isolamento social e dando exemplo a todos. Que desta vez, precisaram assistir a inauguração do show de máscara. E aí Tchau, tchau.